Rapaz, ó Gente, obrigado mais uma vez pelo carinho Mas vamos lá, um abraço ao nosso grande deputado Que está com o nosso presente Olha o meu deputado, vira, cara Você é o melhor do Brasil Com certeza eu não tenho dúvida E eu estou com você em 2018 Se cansa, já estamos juntos Um abraço ao nosso amigo Rock e Sol também Viver Produções Família, vaquera, um grande beijo também Uma grande empresa, né? Essa aqui vocês vão atacar comigo mesmo Vamos lá